Você tá soltando aí, tá com dificuldade na soltadinha na batida Na soltadinha então foi esse exercício que você tá fazendo aqui ó Aqui ó Beleza, é isso aí hein, e esse Cavaquinho pode ser seu na missão É isso aí Tá gravando aí, tá gravando? Opa Cavaquinho, caixa de nove, lançamento R$299,00 A vista acústico elétrico por R$320,00 com depósito em quanto corrente Aproveita que tem poucas peças, esse aqui pode ser seu E Cavaquinho na promoção aí ó Caixa de nove aí, beleza? E se você não quiser ganhar, aliás, comprar esse Cavaquinho, quiser concorrer a ele É só você tá comprando uma de minhas apostilas aí por R$30,00 Você vai tá, é... Você comprou por R$30,00, você vai concorrer a um Cavaquinho Você vai poder tá imprimindo a apostila, vai com vídeo também E é só mandar um e-mail pra mim, emersonbrasa.gv.com Valeu velhão, tamo junto É isso aí